A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República promoveu em Brasília o seminário Lei de Acesso à Informação, evento dirigido aos profissionais de comunicação que atuam no Poder Executivo Federal. A apresentação foi da diretora de prevenção da corrupção da Controladoria Geral da União, Vânia Vieira. Veja como foi. É um prazer para a Controladoria Geral da União ter essa oportunidade de apresentar a Lei de Acesso à Informação para todos os senhores e podermos compartilhar experiências, trocar ideias e termos a exata noção do desafio que temos pela frente, que é a implementação dessa tão importante lei, que é a Lei de Acesso à Informação. Os senhores todos devem saber que essa lei foi sancionada, promulgada em novembro último pela Presidenta da República. É importante que vocês conheçam um pouco do contexto em que essa lei foi aprovada. Então, eu vou rapidamente apenas compartilhar com vocês um pouco desse pano de fundo que eu acho que foi, que de certa forma resultou aí na aprovação dessa lei. A Constituição Federal Brasileira prevê, então, desde 88, o direito de acesso à informação como um direito constitucional. Nós não tínhamos até então, até esse ano, vamos dizer assim, a regulamentação dessa lei, ou seja, as regras, os procedimentos, os prazos, exatamente para que esse direito pudesse ser exercido. Além disso, além da gente ter esse direito constitucionalmente previsto no Brasil, o Brasil também se comprometeu internacionalmente a assegurar a todo cidadão o direito de acesso à informação. Então, também decorre de um compromisso que foi previsto, que é previsto em tratados internacionais, do qual o Brasil é parte. Por isso que nós estamos, então, aí, há algum tempo, exatamente discutindo e trabalhando para que pudéssemos ter uma lei que garantisse o exercício do direito de acesso à informação. Essa é uma tendência internacional, é importante a gente destacar isso, que hoje cerca de 90 países no mundo já dispõem de leis de acesso à informação. Alguns países há muito mais tempo, diria aí, há mais de um século, outros países há menos tempo. De fato, em termos gerais, generalizados, essa é uma tendência mais recente. Então, eu destacaria aqui na nossa região, por exemplo, o caso do México, que tem uma lei de acesso à informação que é considerada modelo, há cerca de 10 anos. O Chile também é uma experiência mais recente, tem cerca de dois anos que o Chile tem uma lei de acesso à informação, mas já é considerada uma experiência exitosa. Aqui, mais perto da gente, a gente tem o Uruguai, que também já tem uma lei de acesso. E, claro, os Estados Unidos e Canadá, um pouco lá para cima no continente, já tem há mais tempo, cerca de três décadas, suas leis de acesso à informação. Então, é nesse contexto que a lei de acesso, ela vem, então, no contexto brasileiro, na experiência brasileira, poder garantir o exercício desse direito. Durante a tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional, nós tivemos aí uma discussão que teve, em alguma medida, na verdade, até bastante atrelada, a questão do acesso aos documentos do passado. Então, foi toda uma discussão muito próxima à própria Constituição, da implantação da Comissão da Verdade. Mas, é importante que a gente tenha a dimensão de que essa lei não é uma lei que se volta apenas à abertura, ao acesso de documentos do passado. Uma lei para o presente, do passado também, mas para o presente e para o futuro. Então, agora, a gente começa a já ter, eu acho, um aumento do escopo dessa, da importância dessa lei de acesso à informação. Então, quando, não sei como é que eu vou fazer para... Ah, obrigada. Então, quando a gente fala em acesso à informação, eu acho que o primeiro conceito que é importante a gente entender é exatamente a que informação pública nós estamos nos referindo. E aí, a lei, ela é clara, o acesso à informação, e aí, qualquer informação produzida ou custodiada pelo Estado, ela, em regra, deve ser pública e o sigilo, então, a exceção. Então, essa foi a principal mudança de paradigma que essa lei, ela trouxe. Porque, agora, caso um documento, uma informação não esteja classificada como sigilosa, ela passa a ser, então, automaticamente pública, acessível por qualquer cidadão. Essa é a grande, então, é o grande princípio que a lei nos coloca. Podemos ir adiante? Quem deve cumprir essa lei? Então, aqui a gente teve uma, diríamos aí, uma grande ousadia do legislador brasileiro, porque, diferentemente até de outras experiências internacionais, a lei brasileira, ela é de um escopo bastante amplo, porque, além de englobar todos os poderes, ela também envolve todas as esferas federativas. Então, no dia 16 de maio de 2002, nós teremos a lei sendo aplicada em todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, de todas as esferas federativas. Incluem-se, nesse escopo, a administração direta e a administração indireta. Administração indireta, inclusive, as empresas estatais. Então, nós temos todo mundo sob a égide dessa lei de acesso à informação. Além disso, aí também foi uma outra ousadia, diríamos assim, da lei brasileira, porque, de fato, a gente não vê muito isso nas outras leis de outros países, foi a abrangência para as entidades privadas, sem fins lucrativos, que recebem recursos públicos. Então, elas também estão sujeitas a essa legislação. Podemos ir? Principais comandos da lei. Então, quais são os principais pressupostos, as principais regras que essa lei de acesso à informação traz? A primeira delas é que, além de nós estarmos falando de um direito de qualquer cidadão, nós também falamos de um dever do Estado de garantir exatamente o acesso a essa informação. Então, nós temos como Estado uma série de tarefas, obrigações a serem implementadas, a fim de garantir o exercício desse direito. Um pressuposto, princípio dos mais importantes que a lei traz, é exatamente a questão de que a publicidade, ela é o preceito geral e essa publicidade deve ser máxima. O que significa que, tanto quanto possível, nós deveremos trabalhar para dar o máximo de publicidade, o máximo de transparência acerca das informações. Isso porque, se a regra é o acesso, então, todas aquelas informações que não estão classificadas como sigilosas e que podem, por exemplo, ser colocadas na internet, é esse o comando que a lei nos dá. Então, devemos trabalhar para facilitar, tanto quanto possível, esse acesso. A informação, ela deve ser franqueada de forma ágil, transparente, claro e de fácil compreensão. Aqui, então, nós temos já uma preocupação exposta pela lei, no sentido de que, além de darmos transparência dessas informações, nós temos, então, que assegurar que essas informações sejam compreensíveis, sejam íntegras, sejam atualizadas e sejam, claro, facilmente, claramente compreendidas por qualquer cidadão. Nós temos que divulgar informações de interesse público e, aqui, a lei é expressa em dizer que, independentemente de solicitação, então, fica aí esse comando, o órgão ou entidade deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação que tiver disponível, no sentido de que, uma vez, já, por exemplo, pública na internet, ou uma vez que essa informação já esteja ali facilmente ao alcance da administração, nós devemos, e a lei também nos traz essa obrigação, de conceder de imediato ao solicitante, ao invés, então, da gente instaurar um processo e tramitar isso no âmbito dos órgãos e das entidades. Então, se a informação já tem condições de ser entregue de imediato, é isso que nós devemos fazê-lo. Por fim, também, aí, um princípio que orienta toda a administração pública é que a gestão deve ser transparente e propiciar o amplo acesso. Nós deveremos, então, trabalhar para garantirmos isso. Principais temas, então, agora, na prática, em concreto, o que a lei, de fato, traz e altera em termos de ordenamento jurídico? Primeiro, ela traz novas regras para classificação de documentos e informações e também novos graus de sigilo. Vocês vão ver no slide logo à frente, nós temos agora apenas três graus de sigilo. Então, o grau do confidencial, ele desaparece do ordenamento brasileiro e a gente, então, teremos aí apenas o grau ultra secreto, secreto e reservado. Além disso, temos também alterações em termos de competências para classificar. Então, o rol de autoridades classificadoras desses documentos também foi alterado. Divulgação proativa de informações. Então, a lei, ela foi aqui muito feliz, vamos dizer assim, no sentido de já definir um conjunto de informações que, obrigatoriamente, deverão estar na internet. Então, a internet foi eleita como canal prioritário, preferencial para divulgação dessas informações e a lei, então, já traz essa relação de informações que nós deveremos colocar, então, na internet. Criação do serviço de informação ao cidadão. Então, essa é uma das grandes novidades que a lei traz, porque, se nós estamos falando de acesso à informação, eu tenho um conjunto de informações que precisarão estar divulgadas na internet, mas nós temos também informações que ou não são possíveis de serem colocadas na internet, ou não é conveniente, ou, claro, isso impacta de tal forma o cotidiano da administração, que nós, ao invés de colocarmos isso na internet, nós teremos que estar preparados para atender solicitações pontuais e específicas de acesso à informação. Então, esse é um outro, uma outra parte da lei, e aí, há aí uma série de dispositivos dessa lei que se dedicam a isso, a regulamentar o acesso a informações específicas e pontuais. Ou seja, o direito de qualquer cidadão solicitar, requisitar o acesso a informações e documentos da administração pública e nós, então, termos aí um prazo, um processo a ser seguido para que a gente possa atender o pedido do cidadão. E uma dessas providências que a lei nos impõe é exatamente a criação do serviço de informação ao cidadão, o SIC, que nós vamos ver logo à frente como é que ele vai funcionar. A lei também, ela traz, então, uma série de regras para a estruturação desses procedimentos, como eu disse. Então, prazos, competências, inclusive, recursais. Então, tem toda ali uma série de questões referentes a isso. E, por fim, como não podia ser diferente, se nós temos, então, um direito sendo garantido, nós precisamos dar consequência ao descumprimento dos dispositivos que asseguram o exercício desse direito. E, por isso, a lei traz também dispositivos que prevêem a responsabilização dos órgãos e dos agentes públicos que descumprirem o que a lei, então, estabelece. Passando agora, então, para esses grandes temas, em termos de transparência ativa. Como eu já disse, a lei, então, ela prevê uma série de obrigações mínimas de divulgação. Aqui, eu já chamo atenção para o guia que foi já circulado na semana passada para toda a administração pública federal. Aí, vocês já devem saber que, no âmbito do governo, nós estamos trabalhando, diríamos, em duas grandes frentes, pelo menos, que é a regulamentação da lei e a implementação da lei. Então, como o prazo foi, obviamente, extremamente exíguo, nós temos apenas seis meses, nós tivemos aí seis meses de vacatio-leges e, agora, no próximo maio, a lei já deverá entrar em vigor. Então, nós não tivemos outra alternativa que não essa questão do trabalho simultâneo e paralelo entre a regulamentação e a implementação. Então, o que pode acontecer é que muitas dúvidas que os senhores têm, que nós também temos, ainda não temos respostas para elas ou não temos respostas definitivas ou completas, exatamente porque ainda não temos um decreto de regulamentação da lei. Isso está sendo, nesse momento, trabalhado. Há um grupo sendo coordenado pela Casa Civil, que está, exatamente, cuidando do processo de regulamentação da lei, no âmbito do governo federal. Mas, paralelamente, nós já estamos, então, claro, cuidando da implementação. São aquelas providências que, independentemente da regulamentação, já podem e devem, então, ser implementadas por todos os órgãos e entidades. E aqui, nós, então, em conjunto com a SECOM, com o Ministério do Planejamento e com a própria Casa Civil, lançamos, na semana passada, um guia para, exatamente, a criação dessa sessão de acesso à informação em todos os sítios eletrônicos dos órgãos e entidades federais. Foi, então, estabelecido o conjunto mínimo de informações que deverão estar em todos os sites, em todos os sítios eletrônicos de todos os órgãos e entidades federais. A gente, são esses aqui, a gente vai ver logo à frente do que, efetivamente, eles tratam. Em termos de transparência passiva, Nesse ponto, o que eu destacaria, o que é importante nós sabermos em relação a isso? Primeiro, vocês também já devem saber que a lei, ela estabelece um prazo para atendimento dos pedidos de acesso à informação. É um prazo, é curto, mas é um prazo que segue, também, toda a experiência internacional. Então, vocês podem aí ver que, em todas as outras leis, o prazo, geralmente, é esse, que é previsto, que é o quê? 20 dias prorrogável por mais 10. Então, nós deveremos atender requerimentos de informações apresentadas por quaisquer cidadãos. E aqui, além de cidadãos, é importante também destacar que nós estamos falando, não só de pessoa física, mas também de pessoa jurídica. Então, empresas têm todo o direito de pedir acesso à informação. Em muitos países, têm exercido muito bem o seu direito de pedir acesso. Nós temos aí as entidades da sociedade civil, nós temos a própria imprensa. Então, qualquer pessoa, eu acho que o melhor conceito é esse, não vamos falar apenas de cidadãos, mas qualquer pessoa, ela, então, tem esse direito de bater na porta do Estado e pedir acesso à informação. O que é importante destacar? Que esse pedido não precisa ser motivado. E aqui, nós temos, também, um outro grande avanço, uma outra grande mudança de paradigma que essa lei, ela estabelece. Então, não será necessário que a pessoa que pedirá a informação motive, justifique o seu pedido, que ela aponte por que ou para que ela quer a informação. Se essa informação, ela é pública, ela, automaticamente, essencialmente, ela passa a ser, então, de acesso a qualquer pessoa. E isso, é claro, demanda que toda aquela lógica, que muitas vezes, às vezes, impera no âmbito da administração pública, nós teremos que rever. Ou seja, aquela questão de, ah, eu preciso submeter o pedido à chefia, é preciso submeter o pedido à jurídica, é preciso avaliar se é conveniente ou não, se a pessoa tem necessidade de conhecer, se ela tem interesse em conhecer essa informação. Então, a lei, ela afasta esses requisitos no momento em que estabelece exatamente que não há que se motivar, que justificar os pedidos de acesso à informação. Por outro lado, é estabelecido que o requerente, ele deverá se identificar. Então, é previsto a identificação do solicitante e também a especificação da informação. É claro que, para que a gente possa saber exatamente o que está sendo pedido e termos condições de levantar essa informação, é necessário que o requerente aponte com detalhes, tanto quanto possível, qual é, de fato, o documento ou a informação solicitada. E aqui, é importante destacar que, no âmbito do decreto, esse é um dos pontos que estão sendo discutidos, em que termos que essa identificação se dará e também quais são os elementos, as informações de especificação que serão, então, solicitadas desse requerente. Há, claro, uma preocupação de que nós não inviabilizemos o funcionamento da administração. Por quê? Porque, se nós não estabelecermos aí cortes para essa especificação, exatamente esses elementos, nós poderemos enfrentar, poderemos lidar com pedidos que querem, onde se pede tudo dos últimos 20 anos. Então, esse é o desafio nosso, de a gente conseguir estabelecer esse balanço aí. Além disso, já destaquei a questão do prazo, são 20 dias, prorrogáveis por mais 10. Aqui, também, é importante ressaltar que a regra são 20 dias. Então, a ideia é que a administração, ela justifique, né, que a necessidade de prorrogar o atendimento desse pedido por mais 10. Então, não poderemos aí partir do pressuposto que temos 30 dias, né, nós teremos que justificar a prorrogação desse prazo, 20 mais 10. A busca e o fornecimento dessas informações é gratuito, então, é também um importante comando que a lei traz. O próprio serviço de prestação dessas informações públicas, ele não poderá ser cobrado. Nós só poderemos cobrar pelas cópias em si, pelas mídias que nós usaremos para, eventualmente, entregar alguma informação, mas o próprio serviço é gratuito. A negativa de acesso, aqui uma questão interessante, né, importante. Embora o pedido não precisa ser motivado, a resposta da administração, sim, quando negativa, né, quando, então, pelo não provimento do requerimento de acesso, essa precisará ser motivada. Então, a gente vai precisar lá, formalmente, apontar por que estamos negando, se essa informação, ela está classificada como sigilosa, se essa informação não existe, se essa informação não está sob a custódia do órgão, mas está, então, pode ser encontrada em outro órgão. Então, tem lá várias hipóteses de negativa da informação, né. A principal delas, claro, é a questão da própria informação estar classificada. E por que que essa motivação é importante? Porque é a partir dela que o requerente poderá impetrar um recurso. E aqui, a lei prevê dois, diríamos aí, dois grandes tipos de recurso. O recurso para a Controladoria Geral da União, aqui também, ressalte-se que nós estamos falando apenas do Executivo Federal. Então, a lei, ela criou todo esse procedimento, essa estruturação do procedimento de acesso à informação, não podia ser diferente apenas para o Executivo Federal. Então, os outros poderes, as outras esferas federativas vão ter que estabelecer lá as suas próprias regras, porque essa é uma competência própria de matéria administrativa. Agora, para o nosso caso, Executivo Federal, nós temos, então, a CGU como instância recursal para os casos em que o requerente, o cidadão, questione o descumprimento de regras formais da lei. Então, olha, o órgão não cumpriu o prazo, o órgão foi omisso, o órgão negou acesso a uma informação que não está classificada como sigilosa. Então, esses descumprimentos de regras, vamos dizer assim, formais da lei, vai dar um ensejo à impetração de recursos junto à CGU. Já quando o requerente estiver questionando a própria classificação da informação em si, ou seja, o mérito da própria informação, do próprio processo, aí, a lei prevê a criação de uma instância que será uma comissão mista, a regulamentação está tratando disso, se será uma comissão mista de ministros, ou como é que ela vai funcionar, mas, de fato, ela será, então, uma instância aí, constituída com mais alto nível de autoridades no âmbito do Executivo, e é quem dará a última palavra acerca do acesso ou não de informações classificadas como sigilosas. Se são ou não informações que merecem ser classificadas como sigilosas. Aí, então, teríamos o mérito. Agora, ressalte-se que a lei também prevê que, antes de chegar à CGU, ou de chegar a essa própria comissão mista, os recursos precisarão passar, necessariamente, por uma autoridade, no âmbito de cada pasta e de cada entidade, por uma autoridade superior àquela que decidiu sobre o deferimento ou não do pedido de acesso. Então, imaginemos aí que, se os órgãos estabelecerem, por exemplo, que serão responsáveis por responder pedidos de acesso coordenadores gerais ou diretores, no caso, se for diretores, então, a autoridade recursal será o secretário e daí por diante. E aí, só depois desse recurso é que o pedido iria para a CGU ou para essa comissão mista. Podemos ir adiante? Uma outra questão, como eu já destaquei, que a lei traz é a mudança das regras referentes ao sigilo. Então, nós temos aqui, como comando principal e basilar da lei, a questão de que o sigilo é exceção, apenas, então, excepcionalmente, nós poderemos adotar o procedimento de classificar informações, exatamente porque a lei estabelece que a regra é o acesso e a lei estabelece dois grandes grupos de riscos, informações, então, hipóteses que poderiam justificar a classificação de uma informação como sigilosa. Então, nós temos situações que gerem risco à segurança da sociedade e situações que gerem risco à própria segurança do Estado. E aqui, então, teríamos aí, dentro de risco à segurança da sociedade, a questão da vida, da segurança ou saúde da população. Em casos de risco à segurança do Estado, nós teríamos aí hipóteses envolvendo questões de defesa, questões de estabilidade financeira e econômica, relações internacionais, as atividades de inteligência, os projetos de pesquisa e desenvolvimento científico-tecnológico também estão protegidos, e segurança das instituições ou das altas autoridades. Então, essas são as hipóteses taxativamente previstas pela lei de acesso. Nós não poderemos, então, classificar uma informação com base em outras hipóteses que não essas estabelecidas pela lei. Apenas no caso de, e aí essa é uma exceção que a lei traz, ela resguarda os sigilos previstos em legislações específicas. Então, as outras leis que tratam de outras matérias, estabelece, então, nessa legislação, esparsa sigilos específicos, isso continua assegurado. Então, diríamos aí que essas são as regras básicas e gerais, e teríamos aí outras regras pontuais específicas contidas em legislação esparsa. As regras do sigilo, aqui, como eu já havia dito, nós tivemos aí uma alteração em termos de categorias de sigilo, apenas, então, três agora, a ultra secreta, secreta e reservada. Observem que nós tivemos também uma alteração dos prazos. Nós temos, então, a reservada agora, podendo ser mantida sob sigilo durante cinco anos, a secreta 15 e a ultra secreta 25. E, no caso da ultra secreta, a lei prevê a possibilidade de prorrogação por uma única vez. Então, o que, na prática, nós temos é a possibilidade de termos informações classificadas como sigilosa pelo prazo máximo de 50 anos, então, é o que a lei estabelece. E, aqui, quais são as autoridades competentes para classificarem essas informações? Podemos ir adiante? Volta uma? Isso. Em relação às informações pessoais, esse é um, também, dos pontos mais importantes da lei, e não podia ser diferente, a lei prevê a proteção das informações pessoais. As informações pessoais, elas são, também, automaticamente, já excluídas do conceito de informação pública pela própria lei. Então, o que é estabelecido é que essas informações, independentemente de classificação, nós não precisaremos, assim como as outras informações, adotar todo um procedimento de classificação de informações em relação aos pessoais. As pessoais estão, automaticamente, protegidas pela própria lei por um prazo de 100 anos. E, aí, temos algumas hipóteses específicas em relação a possíveis acessos. Essas informações pessoais são excepcionais, como é o próprio caso de quando a própria pessoa autorizar, então, a divulgação da sua informação. Podemos ir adiante? Por fim, o que eu ainda destacaria em relação ao conteúdo da lei? Nós tivemos, aí, a obrigatoriedade de que todos os órgãos e entidades designassem autoridades responsáveis pela lei. Então, a lei previu que essas autoridades devem ser diretamente vinculadas ao ministro, e serão elas que, então, no âmbito de cada órgão, no âmbito de cada entidade, serão responsáveis pelo cumprimento da lei. Elas serão as interlocutoras, elas serão, então, as pessoas que garantirão esse cumprimento, cobrarão as demais áreas dos ministérios sobre o cumprimento da lei e prestarão contas, é com quem a gente também está e estará em contato, são, então, essas autoridades. Embora a lei tenha previsto que a designação, a indicação, inclusive, por meio de portaria, fosse feita no prazo de 60 dias a partir da entrada em vigor da lei, que se dará em maio, então, no âmbito do governo federal, e aí vocês já devem saber disso, também foi entendido que essa prorrogação para o futuro, 60 dias para depois da entrada em vigor da lei, ela, de fato, não tinha muito sentido, exatamente porque a gente precisava, desde agora, já dispor de uma autoridade responsável pela implementação da lei no âmbito de cada órgão e entidade. E é por isso que essa foi uma das providências, a gente vai ver aqui, que foi estabelecido, então, para todo o governo. Desde já, todos os ministérios, todas as autarquias, fundações, empresas, devem indicar, por meio de portaria ou ato congênero, então, é uma indicação formal, autoridades que são responsáveis pela lei. Nós temos a questão da responsabilização, eu já destaquei, então, a todo um capítulo da lei que trata disso, com previsão de instauração de processos para apurar responsabilidades. A questão do prazo, também, todos já sabem, no dia 16 de maio, esse é o prazo fatal. E aqui, duas questões que também são muito importantes a serem destacadas, que é o prazo que nós teremos, primeiro, para rever o nosso passivo, ou seja, as informações que hoje estão classificadas no âmbito dos órgãos e entidades, sob a legislação anterior, sob as regras da legislação anterior, nós teremos aí esse prazo de dois anos para reavaliar essas informações classificadas e decidir sobre a necessidade, a partir desses novos critérios e regras estabelecidas pela lei, delas continuarem sendo mantidas. Lembrando que temos aí o problema das informações que antes eram confidenciais e não existe mais a categoria confidencial. Então, essa é uma providência que precisa ser tomada. A partir desse prazo de dois anos, o que a lei estabelece é que, não havendo uma decisão do órgão acerca da manutenção ou não desses sigilos, essas informações serão consideradas, então, automaticamente públicas. Além disso, temos também uma obrigação imposta pela lei de que, agora, a cada ano, todos os órgãos e entidades deverão publicar um rol de informações classificadas como sigilosas. Isso significa que a gente terá aí que organizar também requisitos, o processo de como vamos fazer isso, mas teremos que colocar na internet aí, a cada ano, quais foram, então, as informações e aí, com identificação mínima, que permita, inclusive, o controle da sociedade acerca desse processo para que, por exemplo, daqui a 5, daqui a 15, daqui a 25 anos, as pessoas, então, possam pedir o acesso àquelas informações lá atrás classificadas que foram, então, anunciadas nessa lista. Você assistiu à apresentação do seminário Lei de Acesso à Informação, promovido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República para profissionais de comunicação que atuam no Poder Executivo Federal. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.